Eu já estou com 62 anos e comecei minha carreira bem cedo, lá no Rio de Janeiro. Eu fiz a Fundação Getúlio Vargas e na época eu já comecei a fazer estágio desde a época da fundação, no BNDES, mais na parte de administração pública, pesquisa, etc. Aí eu fui fazer um mestrado no Copiad. Quando saí do mestrado do Copiad, abriu um pouco a minha cabeça e aí passei para a iniciativa privada e nunca mais saí. Foi aí que eu comecei na Mesbla e tive minha vida de varejo. Minha vida de varejo foi entre Mesbla, loja americana, Walmart, foi várias áreas de varejo. Uma carreira focada em negócios, basicamente. E diretora de marketing, de operações, de loja, da agência, de publicidade, eu tocava agência. Aí depois dessa carreira em varejo, eu recebi um convite para trabalhar na DirecTV. Aí eu achei que eu ia morrer no varejo, porque você quando começa muito cedo, saindo assim, você acha que você não vai conseguir fazer nada diferente daquele setor que você atua. E aí foi muito interessante porque a pessoa que me contratou, que foi o Raul Rosenthal, entendeu que eu tinha no varejo os fundamentos para tocar um negócio novo, que era um negócio de pay-tv. Porque tinha muito distribuição, tinha que convencer a comprar aquelas anteninhas. Então era uma coisa que tinha de varejo. E eu achei fascinante porque era um negócio que estava começando, era muito diferente do que eu tinha trabalhado até então. E ia ser diretora-geral, foi aí que eu fui a primeira vez. Uma CEO, de fato, diretora-geral. Tinha as áreas financeiras legal, trabalhei tudo comigo, além das áreas de negócio. E era uma joint venture entre o Grupo Abril e a GM, que tinha uma das divisões da GM, que era a Hills, que fabricava satélite. Então foi assim que a gente começou nesse negócio de pay-tv, que eu tive uma guinada na minha carreira para essa área de mídia, comunicação, telecomunicação, que acabou convergindo no final. Aí na DirecTV fiquei algum tempo, depois, dentro do Grupo Abril ainda, eu fui para a TVA, que era também o mesmo negócio de pay-tv, de TV para assinatura, porém numa outra tecnologia. E a TVA foi se transformando. Ela era uma operação de cabo com vários sócios estrangeiros, aí depois de conteúdo. E aí abriu, se convenceu de que não podia ter todas as tecnologias. Então a gente preparou a empresa para vender. E realmente a gente ia vender a TVA, estavam várias propostas na mesa, quando estourou a bolha no ano de 2000. E aí eu acabei participando muito dessa reestruturação do Grupo Abril, com a entrada do Maurício Mauro e tudo, comitê executivo. E a TVA já mudou completamente, passou a ser uma divisão de mídia eletrônica, distribuição eletrônica, que se chamava, dentro do Grupo Abril. Com o Abril sem fio, com vários conteúdos para a internet, para abril.com, para celular, etc. E depois a TVA, então, virou... A gente fez a reestruturação e virou uma divisão da Abril. Aí depois, com a entrada de vários sócios na Abril ao longo do tempo e com vários negócios de internet explodindo, a Abril decidiu vender a TVA, por ser um negócio muito de infraestrutura, como foi o caso da NET. E aí a gente preparou a empresa de novo para vender. A gente preparou para vender, para integrar, para vender de novo. E, resumidamente, a Telefônica comprou a TVA e ficou durante algum tempo entre Telefônica e Abril. O controle tinha que ser de Abril, por questões de legislação. O capital estrangeiro não podia deter mais do 49% de uma empresa considerada de mídia. E aí depois houve a mudança da legislação, houve uma nova lei que foi aprovada. E, a partir daí, a Telefônica absorveu a TVA e eu passei a trabalhar no corporativo da Telefônica. E aí eu fiquei, nos últimos cinco anos, no grupo Telefônica, trabalhando no corporativo e aí para todas as empresas do grupo. Enfim, resumidamente, foi essa a minha carreira. São muitos anos, né? Porque o varejo, até hoje, mas na época, acho que mais ainda, ele tem uma visão de muito curto prazo. O varejo é aquela coisa do sábado, do domingo, da venda do dia seguinte. Se a loja não abrir, você não recupera essa venda. É diferente da dinâmica de uma indústria, é diferente da dinâmica de outros negócios. Então, quando eu saí do varejo, e aí você pega um negócio novo, que você trabalha com business plan, você olha lá para frente, você aprende a pensar mais estrategicamente. Para mim, a maior diferença foi que, em vez de eu olhar muito para o curto prazo, que é o que o varejo faz, te leva, comecei a olhar para frente. Comecei a olhar muito para frente, porque são negócios intensivos em capital, no caso, que eu tocava. Então, você tem que saber como é que o mercado vai estar daqui a cinco anos. Então, essa mudança de carreira, de varejo, para telecomunicação, mídia, foi bem interessante, porque eu percebo que incorporei muito dessa visão mais estratégica que eu não tinha quando eu estava no varejo. Ao mesmo tempo, eu acho que o varejo te dá uma visão de negócio. Eu não contei muito como é que eu comecei no varejo, mas eu saí do mestrado, achando que eu era supra-sumo, e aí me botaram para trabalhar em uma loja. E aí eu comecei a trabalhar na loja, com barriga no balcão, que é uma coisa meio desagradável. Aí eu trabalhei em recursos humanos, aí eu voltei para a área central, e um dia o meu chefe falou assim, você está treinando as pessoas para formar as gerências das lojas, então vai você ser uma gerente de loja. Lá fui eu de novo para uma loja, aí sim, tocar estoquista, segurança. É uma experiência. Então, essa experiência do varejo, você estar ali, vendo o que acontece, foi super importante. Então, era uma experiência diferente da experiência de você estar olhando para frente. Semana passada, eu tive uma palestra com uma pessoa super executiva, que falou isso. Eu era de fundo de investimento, durante muitos grandes fundos de investimento, e de repente eu fui tocar um dos negócios do fundo. Gente, a diferença é enorme. Eu recomendo a todos. Vão lá para o chão de fábrica, vão lá para tentar entender. Então, acho que essa experiência no varejo foi importante para mim até hoje. Até hoje eu sinto isso. Agora, a experiência nesse setor de telecomunicação, de mídia, é olhar para o futuro. Uma loja é um negócio inteiro. Um negócio inteiro com níveis diferentes, mas todos sob o teu controle. Na DirecTV, o interessante, que aí já é, acho que a realidade da maior parte dos negócios, você tem muitos terceiros. Então, a minha maior dificuldade, no primeiro momento, foi remontar toda a rede de distribuição da DirecTV no Brasil inteiro. E aí eu voltei para a minha época de varejo, porque eram lojinhas pequenas, lojas grandes, tinha lojas de eletrônico que vendiam a anteninha, tinha antenista pelo Brasil todo, e aí todos os níveis, e como é que você cobre os mercados, como é que você faz o marketing, enfim. Então, tinha algumas coisas que tinham a ver, mas não eram diretamente com você, eram terceiros, mas que usam e levam o seu nome, o nome da sua marca. Então, aí eu lembrei bastante do varejo, eu achei que não ia ter, e é engraçado, porque isso eu acho que é uma dica para as pessoas, às vezes te oferece uma coisa que você acha que não tem nada a ver com o que você conhece, com o que você sabe, apesar de que a mulher é um pouco mais, assim, mais crítica consigo mesmo. Eu falei, gente, vocês estão malucos de me dar essa oportunidade de ser diretora geral, de um negócio que não é. Mas, no fundo, você tem que ter, de novo, a maturidade de entender o que você está levando. Não era o conhecimento do setor, era um pouco do conhecimento do varejo que me ajudava, mas eu acho que era a postura gerencial. E uma coisa que o Raul me falou, quem toca varejo desenvolve uma objetividade que é importante, assim, custos, eu vim do Walmart, o Walmart não tem empresa que tenha mais foco em custos e reduzir preço, everyday low price, etc. Então, isso para uma operação nacional de terceiros era importante. Então, agora, quando você tem o domínio total é mais fácil. Quando você lida com terceiros é mais difícil. E teve uma outra diferença que eu acho que é legal também falar, é que no varejo você tem aquela coisa de todo dia, o cliente pode voltar na loja muitas vezes, mas é aquela transação a transação. E quando você vai para um negócio de serviço, de assinatura, revista, era a mesma coisa, é um serviço contínuo. Então, são duas lógicas distintas de negócio. Um, você tem que conquistar o cliente, a cada dia. O outro, você tem que torcer e trabalhar para que ele não saia da sua base a cada dia. Essa experiência é interessante porque, primeiro, tinha uma mulher, eram 48 lojas na época, no Brasil inteiro. Tinha uma mulher que era uma senhora na época, lá em Recife, que tocava a loja. Todos os outros eram gerentes homens. então, eu entrei com 20 e poucos anos, eu tinha 24 anos para ser gerente de uma loja que, na época, tinha 500 e poucas pessoas. Porque depois, aliás, um dos projetos que eu fiz na Mesbla foi centralizar as compras, porque é como o Blumendeus fez, o Mace, que era centralizado, então você diminuiu muito a estrutura das lojas, de 500 para 120, 150, porque toda a parte de compras passou a ser centralizada. Mas, na época que eu fui gerente, eram 500 pessoas. Então, você gerenciar 500 pessoas jovens com a barriga no balcão. A loja que eu fui tocar era em Niterói, não era nem na zona sul do Rio, porque a mesma não tinha zona. Não existia Rio Sul, não existia Barrachope. Então, eu atravessava a ponte todo dia para ir lá numa loja. E, assim, você sai do ambiente de mestrado que você tem pessoas de alto nível, você convive. Aí, você entra numa loja, de novo, o estoquista é muito importante. Segurança é muito importante. São pessoas de níveis acadêmicos muito diferentes do seu que você tem que liderar. Então, eu acho que esse, para mim, foi uma experiência fantástica. Foi difícil. Teve momentos que eu tive que sair escoltada da loja, porque era uma loja, sempre se roubava muito nas lojas. Isso é uma loja de departamento muito visada. E, lá em Niterói, tinha quadrilhas que roubavam a loja. E, obviamente, eu tentei implantar controles, enfim, para que isso não acontecesse. Então, eu passei a ser persona não grata para a comunidade da redondeza da loja. Eu reagia muito a isso, mas o segundo eu ia dizer, nossa, é melhor eu lhe acompanhar até o estacionamento, porque... Então, foram momentos... Ah, e teve momentos, assim, sábado de manhã, quando a loja está lotada, aí liga alguém dizendo que tem uma bomba na loja. A primeira vez, eu quase morri. Eu olhava, a loja achei, imagina se tem uma bomba, vão morrer pessoas. Aí eu liguei para o diretor, não sei, ele falou, calma, o que isso acontece? Chama a polícia. Não tinha me dito isso, manual não existia na época. Aí chama a polícia, faz uma revista. Você só realmente esvazia a loja se for confirmado, porque existe... Mas é duro, você é jovem, correr o risco de expor a vida de tanta gente. Então, são experiências, assim, que te marcam para o resto da vida. Você começa a lidar com as coisas de uma forma mais tranquila, né? O André de Botton, que era o dono, o maior acionista da Mesma, foi uma pessoa importante na minha carreira, bastante. Ele era o dono da empresa, o maior acionista, e era um cara muito visionário. Ele estava sempre olhando para a frente, mesmo no varejo. Então, coisas que eu fiz naquela época, que eu depois encontrei pessoas fazendo como grande novidade, anos depois, de marcas próprias. Submercados entraram em marcas próprias muito depois. A Mesma desenvolveu marcas próprias para cada um dos segmentos. Então, na época, era o André de Botton e o Luiz Antônio Seco, que também tocavam. Estavam muito à frente de todos os outros do varejo, isso dito por concorrentes do varejo. Então, ele foi uma pessoa que me inspirou muito e deu todas as oportunidades. Eu viajava muito. Tinha uma feira na Austrália, eu fui, Estados Unidos, toda vez, Bloomingdale, os meses, consultor novo que vai falar do assunto Y. A gente ia lá, então, ele não só me ajudou, ele mentorando, mas me dando oportunidade de conhecer coisas novas. Sem dúvida, foi fundamental. Talvez tenha sido, mas porque eu era muito jovem, né? Então, e eu assumi uma diretoria muito jovem, com menos de 30 anos. Então, ter essa oportunidade para mim foi fantástico. E ele ter tido a visão de me dar essa oportunidade foi importante. importante. O aprendizado que eu lembro dele, positivo e negativo, tá? O positivo era aquela coisa de sempre querer fazer melhor, de sempre querer fazer diferente, não importa o que o concorrente está fazendo, no bom sentido assim, faça diferente, faça melhor, esse é um aprendizado. O aprendizado ruim, que era o que a gente reclamava, e eu acho que foi um dos problemas que a Mesma teve, é que ele não tinha paciência, como um bom empreendedor, não tinha paciência de implementar as coisas. Então, às vezes, uma ideia atropelava a outra. A gente até brincava quando estava lá fora, lá vem o André com um novo consultor. Ele encontrava, mas a gente nem plantou ainda o último. Então, eu acho que ele, por um lado, teve essa coisa de futuro, de inovação, de querer fazer um varejo diferente, num setor extremamente antiquado, né? Eu acho que, por um lado, ele teve essa visão de futuro, de inovação, de querer fazer um varejo diferente, por outro, ele não teve a paciência de ver as coisas sendo implementadas. Então, ele tinha muita ansiedade de que a coisa, no meio do caminho, o projeto mudava. E eu acho que não pode, um executivo não pode. Eu aprendi isso com ele também, porque se aprende dos dois lados, né? Eu acho que o fazer diferente, o ser excelente, o questionar, foi uma coisa muito interessante. Marluce, na época, era diretora de recursos humanos do grupo, a gente discutia código de ética, práticas, lá atrás, vinte e tantos anos atrás, quando poucas empresas discutiam isso, mas discutia profundamente, assim, do que pode, do que não pode, com exemplos de família. Então, era uma empresa familiar, sem dúvida nenhuma, muito profissionalizada, e que dava espaço para trabalhos que poucas outras empresas tinham na época, né? A gente tem chefes melhores e chefes piores. Com cada chefe, de fato, eu aprendi alguma coisa muito interessante, porque tinha chefes, no caso do, o Raul foi meu chefe, enfim, mas eu passei a ter vários chefes em cada função que eu tinha, que também foi um aprendizado, porque quando você começa a carreira, você é muito assim, entre aspas, obediente, você quer saber quem é seu chefe, na época também era, então você tem aquela disciplina do chefe. A partir do momento que o futuro Almarte, já mudou, porque o Almarte, assim, tem um chefe daqui, mas tem um chefe de lá, tem as famosas estruturas materiais, tem outro chefe lá, você não pode fazer nada sem falar com outro chefe. Então, no final, com tantos chefes, eu acho que eu tive, primeiro, que aprender a lidar com muitos chefes, e, segundo, cada um tem seu estilo, óbvio, e cada um tem suas prioridades. E eu peguei, eu brinco que eu tive, tive que lidar com muitos conflitos entre sócios na minha vida profissional. Conflitos, assim, genuínos, né, porque, de fato, o Almarte veio para o Brasil com a loja americana, não me pergunte até hoje o que exatamente eles queriam da loja americana, porque desde o momento um, que eles consideram a loja americana concorrente do Almarte. E a gente quase não tinha nenhum contato com a loja americana, não podia ter, não podia importar junto, não podia, e eu tinha os dois sócios, e eu tinha sido indicado pela loja americana. Mas, enfim, eles me respeitavam, mas eu tinha que tomar muito cuidado. Então, eu tinha essa coisa de chefe, até a figura começou a ficar chefe barra acionista, barra conselho, você começa a se reportar para vários, né. E teve chefes, assim, que davam, por exemplo, quando eu entrei na loja, na Telefônico, nos últimos anos, que eu trabalhei na área corporativa, foi a primeira vez, assim, em que eu compartilhava mais as decisões com o chefe. Porque durante muito tempo, eu tomava as decisões. Quando você está no negócio, e como CEO, toma as decisões, né, no grupo abril, em todas, mesmo no Walmart, você ouve todo mundo e toma as suas decisões, e corre o risco. Porque você não agrada todo mundo, mas você tem que ter essa maturidade e tentar entender qual é a melhor solução para a empresa naquele momento. e o que eu sempre disse para os meus subordinados e sempre usei isso como regra, eu disse, olha, cada um fala e eu vou olhar o que é melhor para o negócio. Eu quero ter minha consciência tranquila porque eu estou vendo o que é melhor para o negócio. Se eu tomar decisão com esse foco, estou tranquila. E foi assim que eu fiz a vida toda, agradando e desagradando. Quando eu fui para a Telefônico, nos cinco últimos anos, era uma função corporativa. Em sua corporativa, você não decide sozinha. E na Telefônico, você não decide sozinha. Então, você tem que... E o seu chefe não é só o seu chefe que toma decisão. Aliás, muitas decisões não são do seu chefe. São de algum outro chefe que às vezes você nem sabe quem são. Então, esse foi um desafio enorme que eu tive na Telefônico e foi o meu maior aprendizado. Foi dividir decisão com muita gente. Lateral, para cima, para o lado, para baixo. E eu acho que as empresas estão cada vez mais caminhando nesse sentido. Então, eu tive dificuldade, sim, e fui aprendendo a lidar com o chefe e, principalmente, com vários chefes. O negócio de ter... E na Telefônico, quanto mais chefes, era melhor. Você tinha mais prestígio, você tivesse mais chefes. E cada tema era uma pessoa que decidia. Muito interessante. Foi testando e errando. No primeiro momento, eu estranhei muito, abril, quando eu saí da abril, porque a abril te dava muito mais autonomia. então, eu testava e eu não queria errar, porque a gente não quer errar depois de uma certa idade. Você acha que você tem muita experiência, não pode errar. E eu, às vezes, errava, porque eu não ia para o caminho certo. E eu brincava, porque você falava com dez pessoas, tinha a décima primeira que você não consultou e que é contra, justamente porque você não consultou. Então, o meu aprendizado é, primeiro, transparência. Eu acho que isso, principalmente em empresa grande, é fundamental. Eu conversava com vários amigos, seja transparente, não tenha uma agenda escondida. As pessoas aprendem a te respeitar. Quando eles percebem, você pode até errar ou deixar, mas não foi por intenção, foi por falta de conhecimento. Eu não sabia que aquela pessoa estava envolvida naquele projeto. Eu, de vez em quando, me dava conta disso. Mas a transparência, para mim, foi fundamental para conseguir lidar com tantos chefes. Transparência e o foco no negócio. Sempre o foco na melhor decisão, naquele momento, para o negócio. E, às vezes, eu mandava para mais pessoas. Eu preferia errar, pecar pelo excesso do que pela falta. Então, eu vejo, por exemplo, uma pessoa que eu estava te contando, que ficou todo, um executivo que ficou muito incomodado porque o seu chefe pediu para ele consultar um par sobre uma coisa. E ele ficou, poxa, não confia mais em mim, não sei. Gente, se você tiver esse tipo de preocupação numa empresa como a Telefônica, você não trabalha lá. Porque os pares se questionam o tempo todo. Então, você tem que ter, de novo, maturidade, transparência e estar aberta para o diálogo. Então, muita articulação para tentar convencer. Porque as opiniões não são convergentes muitas vezes. E você tem que fazer com que elas, de uma certa forma, sejam convergentes. essa pergunta sempre me fazem. Você tem culpa? Eu tenho. Toda mulher tem culpa. Não vem me dizer que não tem, porque alguma culpa sempre sobra. O que aconteceu? Na época que eu tive filho, que eu era superintendente, já tinha um monte de gente embaixo de mim, e o meu chefe, no dia que eu falei para ele que eu estava grávida, era a sensação de que sua mãe morreu. Acho que parecia notícia, porque foi uma cara, um transtorno. Eu percebi como pesou para ele o fato de eu ter dito que estava grávida. Ele achou que eu nunca ia me engravidar. Foi muito difícil, porque aquilo me fez ter que provar que mesmo grávida, mesmo com filha, continuaria sendo uma boa executiva. Foi muito difícil, nesse primeiro momento. E, claro, que eu tive super apoio, meu marido, super apoio da minha sogra. Minha mãe faleceu, meu filho tinha dois anos, então, ajudou durante pouco tempo. Eu tinha toda a estrutura, não sei o quê, mas eu viajava muito. Eu viajava o Brasil inteiro. Então, fica sempre aquela culpa de você não estar no dia que tem a festa na escola, você não estar no dia de não sei o quê, você deixou. Mas é engraçado, porque eu ficava, quando eu tinha o meu tempo livre, durante muitos anos, o meu tempo livre era com ele, com os amigos dele, e os meus amigos viraram os pais dos amigos dele. É muito engraçado, porque eu priorizava aquilo, eu não tinha muito tempo. Depois, meu pai ficou viúvo, meu filho tinha dois anos, então, eu arranjei um filho mais velho, porque ele morava só os dois, então, eu acabei tendo que assumir, ajudar, enfim, com toda a estrutura da casa. Então, eu falei, agora eu tenho dois filhos, de fato. Então, sempre rola uma coisa de sobrecarga, ele ia visitar as lojas comigo, ia até falar, mas não aguentava mais, porque eu levava ele para o shopping no sábado, marido e filho, varejo, você tem que visitar. botava eles nos playgrounds e eu ia lá para a loja ver o que estava acontecendo. Então, foi uma fase bem sacrificante, bem desgastante, mas foi muito bom, porque meu filho hoje é um profissional super bem sucedido, casado, duas filhas, bom pai, bom marido. não estraguei, apesar de toda a dificuldade que eu tinha, de fato, de acompanhar no dia a dia, eu procurei estar o mais próximo possível. Até essa coisa da causa das mulheres, eu estava muito distante disso durante muito tempo, porque eu pessoalmente nunca sofri isso, eu nunca senti, apesar de eu ser a única mulher nas viagens, eu ser a única, e mesmo não, é telecomunicação, então, muito, mas eu nunca senti que aquilo estava pesando. Eu senti nesse dia que eu falei que eu estava grávida, eu falei, se o fato de estar grávida atrapalhou a minha carreira, e eu achei que na volta ia ser um problema, porque ele teve muito, a gente ia fazer uma viagem dali a duas semanas para Paris, uma feira, como é que você vai fazer a viagem? Eu falei, eu não estou doente, eu estou grávida, eu estou pequena, estou com três meses, não, mas eu vou ficar preocupada, porque você anda o dia inteiro, e se você passar mal? Mas ele ficou tão tenso, que eu falei, eu não vou, eu mando um diretor meu, aí ele ficou mais calmo. Eu comecei a ver que as minhas possibilidades iam começar a se reduzir, mas depois não, depois acho que quando ele viu que eu estava conseguindo conciliar, e é claro que de novo, como você tem essa pressão, você acaba se dedicando mais. Então, em dois meses eu voltei, não fiquei os quatro meses, na época eram três, com um mês as compradoras já iam na minha casa para a gente trabalhar juntas, eu dava de mamar, então foi mais sacrificante, porque eu sabia que eu tinha que provar, mas no final deu tudo certo, foi ótimo, eu acho que a vida inteira me diverti muito com as duas coisas, e ele tem orgulho de que tem uma mãe que desenvolveu uma carreira bacana. A causa feminina, eu acho que tem super espaço, e eu acho que eu tinha uma certa miopia, e na vida executiva você fica muito 24 horas, e com o filho também, o tempo disponível acaba sendo muito dedicado para filho, marido, etc., eu não olhava muito para o que estava ao redor, então, e eu acho que nossa geração, a gente se critica, nossa geração dizia que a gente não olhava, e a gente deixou coisas se perpetuarem, e hoje eu percebo, de uns anos para cá, eu percebi que ainda tem muito espaço para trabalhar, que existe um preconceito que ele é meio implícito, ele não é explícito, às vezes até é explícito, mas muitas vezes ele é implícito, e as pessoas não reagem mais como o meu chefe reagiu naquele momento, mas eles reagem de formas diferentes, com a mesma atitude, então, acho que tem um espaço para trabalhar nas duas pontas, nos executivos das empresas, por isso que eu também não, acho que não faz sentido trabalhar a mulher só com as mulheres, você tem que trabalhar os executivos, que são as pessoas que estão hoje tomando as decisões de carreira, de promoção, e trabalhar as mulheres, porque eu acho que a nossa geração, e eu estou aqui generalizando, mas é que a gente tem vários grupos e a gente compartilha, nossa geração sacrificou um pouco mais do que devia, a gente se critica para provar que podia, essa geração mais nova, ela não quer mais sacrificar tanto, ela não aceita mais, a vantagem é que tem formas de você trabalhar em casa, enfim, você não precisa mais estar no escritório como eu precisava, no varejo, tinha que chegar a sedante, tinha que ir no sábado, e naquele momento não tinha como trabalhar em casa, então tem essa vantagem, mas a geração não está tão disposta, eu não sei se eles não estão certos, disposta a ter um sacrifício, então tem que haver por parte da gestão da companhia, e especialmente dos homens, uma flexibilidade, senão não vai conseguir, então acho que é um trabalho muito interessante hoje trabalhar as duas pontas, e tem que mostrar que a diversidade, e tem várias pesquisas que já mostram, que a diversidade, ela é muito positiva para os negócios, os resultados melhor, e portanto vale a pena, e que tem formas de você conciliar uma agenda menos extensa, não quer dizer menos pesada, menos extensa, mas com uma dedicação extra fora, enfim, para poder ter essa diversidade. Eu hoje estou no Conselho da Copiade, eu já estava, sou ex-aluna e estou no Conselho, que é um Conselho acadêmico, mas que é uma experiência interessantíssima, estou fazendo vários cursos, me preparando, porque eu estou encarando como uma nova carreira, e aí nos Conselhos eu acho que também tem um turning point que está acontecendo, existe um questionamento muito grande com relação à governança corporativa das empresas, não só de capital aberto, mas das empresas de um modo geral. Isso para a governança corporativa, claro que passa também por temas éticos que estão superfortes, passa por vários temas, mas aquele conselheiro do passado, aquele conselheiro que ia lá a cada três meses assinar uma ata e fazer uma pergunta inteligente no Conselho ou duas perguntas, não existe mais espaço na nossa visão para o futuro, ainda existe hoje, mas ele vai mudar. Então o que me fascina no Conselho é quase como o que eu fiz em administração como executiva, é você implantar no Conselho uma governança que seja muito mais benéfica e produtiva para o negócio. O conselheiro com todos os limites, sem se envolver na operação, mas podendo olhar o futuro da empresa, muitos conselhos não olham o futuro da empresa, então a gente tem discutido muito o papel do conselheiro, o que é esse conselheiro do futuro, que é o conselheiro da empresa do futuro, então você tem que olhar para tudo que vai acontecer no mundo executivo para você se posicionar como conselheiro deve se preparar. Então você vê coisas do tipo estratégia do negócio, ele tem, porque cada vez mais os executivos estão ligados no curto prazo, isso no seu bônus, então cabe ao conselho que em tese não deveria ter bônus, olhar um pouco mais o futuro da organização, quando você fala de risco, o executivo também corre risco todos os dias, é do negócio, cabe ao conselho também ter o equilíbrio até onde vai o tamanho do risco, os assuntos éticos que a gente está vendo aí, que a gente espera que vão transformar formas de fazer negócio nesse país, vai levar um tempo para o grupo executivo se acostumar às equipes de venda, porque trabalharam durante muitos anos de uma outra forma. Então esses são papéis do conselheiro que a gente acha que são papéis que cada vez vão assumir uma importância maior, além dos tradicionais de analisar resultado, de rever todas as reestruturações, então isso é que me fascina, então eu estou muito focada nisso, estou vendo também vários empreendimentos, startups, que foi uma área que eu toquei na telefônica, essa academia é uma área que me fascina, porque é uma coisa de você ver o negócio crescer, o momento no país não é o melhor momento para você investir, mas tem muitas ideias boas, tem muitos empreendedores e o fato é que o empreendedorismo, eu brinco, ele vai crescer até pela inércia do desemprego, então vamos aproveitar essa onda e tentar fazer com que ele cresça para o bem, vamos tentar ajudar esse pessoal, então eu também estou envolvida em algumas mentorias desses novos projetos, além de mentorias das mulheres que a gente está lançando o programa que eu acho que uma das nossas missões que eu acho que as executivas que já estão mais experientes ou que estão saindo do mundo executivo, porque quando você sai do mundo executivo você consegue enxergar coisas que você não enxergava no mundo executivo, você consegue ser mais crítica, então tem uma missão de ajudar jovens executivos a tentar equilibrar, enfim, e ser mais felizes, porque o objetivo não é trabalhar mais, é ser mais felizes como um todo. Eu chamo uma segunda carreira, na verdade, quando eu saí do varejo eu falei que era minha segunda carreira, então nesse sentido seria a terceira, mas é que eu acho que é uma carreira de executiva, o setor muda, mas a carreira continua, os fundamentos continuam. O conselheiro é uma segunda carreira efetivamente, porque é um papel diferente, é um trabalho diferente, e isso é que eu acho que é mais legal. Primeiro, eu acho que tem todo um trabalho de você se afastar do seu papel executivo, eu estou feito muitos cursos no BGC e a gente ouve muito isso, na verdade, os meus últimos anos na Telefônica me ensinaram muito disso, como eu estava em uma área corporativa e eu representava a Telefônica em vários fóruns, eu tinha que dividir muito a decisão, então, quando você está em uma associação, em um ministério, você divide a decisão com seus concorrentes, com os outros operadores, com outros players do mercado, então, você aprende um pouco isso, porque o executivo é mais focado, mas eu acho que essa é uma coisa, a primeira coisa que você tem que aprender é que o seu papel mudou, você não é mais um executivo e você tem que, esse novo papel, entender bem qual é esse novo papel e como é que eu posso contribuir nesse novo papel, esse é o meu maior desafio, ele muda se é uma empresa aberta ou se é uma empresa familiar, tem empresas familiares, até de capital fechado que estão montando conselhos e aí eu acho muito legal porque elas não têm obrigação, elas montam porque elas querem efetivamente um conselho que ajude a tomar as decisões, então, eu acho que papel nesses conselhos é até mais interessante, a primeira coisa é entender esse papel e se preparar para ele, você ter todos os instrumentos que possam ajudar, dependendo do segmento, você tem que mergulhar no segmento, não adianta e agora, o maior desafio é que, como você deve ter visto aí nas matérias todas, os conselhos não são feitos pelas empresas de consultoria de recursos humanos, Headhunters, normalmente, é muita indicação, tem muito poucas mulheres, o percentual de mulheres em conselho é baixíssimo, não sai dos 7%, sendo que metade, mais ou menos, são herdeiras, foram alçadas essa posição por uma questão familiar, então, é muito desafiador, tem um primeiro que é você se preparar e o segundo é você penetrar nesse time do clube do Bolinha que a gente brinca, é muito interessante porque você toma decisões na vida ao longo do tempo, então, a primeira decisão que eu tive que tomar é porque eu passei para concursos públicos no Rio que era o sonho de consumo, MDS, a prova CVM, meu marido acabou indo, então, passei em conjunto, a primeira decisão é se eu ia seguir a iniciativa privada ou ia seguir a iniciativa pública, porque eu tinha uma coisa de gostar de contribuir, etc., então, eu não me arrependo, porque eu acho que eu não teria aguentado, minha pouca experiência de BNDES, IBAN, Brasilia de Administração Municipal que eu trabalhei um tempo, é assim, caiu o lápis, as 5h30 da tarde não era comigo, definitivamente, então, essa decisão eu não me arrependo, eu tomei, acho que foi ótimo, toda a minha experiência na América, acho que foi boa, no Walmart, acho que foi boa, ter ido para telecomunicações, para mim foi muito bom, teve um momento, não sei se você sabe, mas que o Roberto me chamou para ir para a área de educação de abril, quando vendeu a Directive antes da TVA, também foi outro, aqueles momentos que você toma decisão, será que eu vou para um negócio de arte de Cacipione, que é um negócio que é super importante, porém é um negócio do passado, ou eu fico na TVA, que vai ser vendida, portanto não é uma vida muito longa, porém no mundo digital, no mundo que estava, no ano de 2000, os ISPs, de broadband, eram sucesso, então aquele mundo, e eu tive que tomar a decisão de ir para a TVA, eu podia ter ido para a área de educação, que é uma área que eu gosto muito, até não me arrependo, o que podia ter acontecido, eu costumo não me arrepender do que eu faço, eu costumo olhar para frente, então não me lembro de nada que eu tenha me arrependido muito, talvez ter feito um curso fora, mas naquele momento eu casei durante o curso também, então é complicado, é dura, dura, aquela bolsinha, a bolsa lá da Copiagem foi super importante para mim, estava casando, e depois eu entrei na loucura, aí não deu mais, eu poderia ter tido um segundo filho, eu acho, mas eu estava falando de filho, mas de carreira assim eu não me arrependo, interessante, porque quando você tem uma carreira assim mais longa, você, e no meu caso que fui CEO e algumas outras pessoas, você não é especializado em nada, você é um gestor, então te dá um pouco de insegurança, porque você é um profissional de recurso humano, você é um profissional de risco, você é um profissional, uma coisa mais definida, quando você sai de uma vida executiva de CEO, você é um gestor de negócios, pode entender melhor de um segmento que você trabalhou mais recentemente, como é o caso de telecomunicações, ou de comunicação, ou do varejo, você é um gestor, então uma insegurança, será que eu tenho algo a contribuir? Então isso passa mesmo, sem dúvida, será que eu tenho? E nisso os amigos ajudam muito, né? E o mentor, aliás eu tenho que citar o Plínio Mussetti, que é meu mentor no programa do IBGC, tem um programa para formar mulheres para conselho, e o Plínio é o meu mentor, eu sou uma das 17 mentoradas, ele é o meu mentor, ele foi meu conselheiro na TVA, e ele é um dos que me fala, você tem muito a contribuir, é claro que rola uma insegurança, poxa, eu fui bem, essa é uma outra carreira, será que eu vou ser tão competente como eu acho que eu fui? E eu me reportava a conselho, então eu era crítica de conselho, então será que eu vou cometer os mesmos erros que os meus conselheiros cometeram quando eu estava? Então é claro que rola, não adianta dizer que não, mas isso, aquele frio na barriga é gostoso, porque você sai completamente da sua zona de conforto, então para tentar encarar um grupo que é um grupo muito diferente do grupo que você atuava, então hoje, quando você está numa vida executiva, você sabe com quem você vai almoçar, com quem você vai encontrar, são as pessoas que fazem parte do seu neto, ou daquele cargo que você ocupa, e eu tinha muito contato externo naquele fundo, então eu tinha uma agenda que eu não conseguia sair dela, só dentro dali das pessoas, quando você começa a atuar, uma das coisas que é interessante, mas que também dá uma certa segurança, começa a encontrar pessoas completamente diferentes, você entra nos lugares, você não conhece, eu entro numa feira de telecomunicação, todo mundo me conhece, eu entro às vezes em alguns ambientes, não conheço ninguém, sabe aquela coisa? Então você tem que formar todo um relacionamento, e como o Cabreira fala muito bem, networking não é tomar café, tomar vinho, é as pessoas te conhecerem, então leva tempo, então você tem que frequentar lugares em que as pessoas tenham vontade de ter conhecido, de conviver com você e não só tomar um café nem tomar um vinho nem fazer uma entrevista, é te conhecer mesmo, como é que você pensa.